A moradora do Jardim Itália, Solange Aparecida, entrou em contato com a nossa equipe para pedir ajuda através da campanha Coração Solidário. Ela veio da cidade de Ibaeti, localizada no norte do Paraná, e está em Rolândia há cerca de um mês. Solange tem três filhos, um de 10, outro de 12 e o mais velho de 15, que possui necessidades especiais. Então, eu fui embora, fiquei cinco anos longe daqui, daí agora retornei de novo por motivo de saúde, fazendo tratamento. E estou morando aqui, só que no momento eu não estou trabalhando, estou cuidando de três crianças, inclusive um que vocês conhecem, que é especial. E nesse momento estou precisando de ajuda, ajuda que vinha é bem-vinda. Porque trabalhar agora, no momento, eu não estou podendo, porque fazendo tratamento, a quantidade de remédio, né? E minha sogra está internada, está no hospital, e estou passando por um pouco de dificuldade. Então, eu peço para aquele que estiver assistindo, que puder me ajudar, eu agradeço. Você disse que você tem três crianças, os três são seus filhos? São meus. Os três são meus. Quais são as idades das crianças? Um tem dez, o outro tem doze, e o outro está fazendo quinze hoje. Solange explica como consegue morar nos dois cômodos cedidos por sua sogra, e fala das doações que ela necessita com mais urgência. Roupas de frio, calçado, né? Inclusive, o que é cadeirante, está precisando de duas baterias para a cadeirinha dele, as rodinhas, porque no momento, que nem eu disse, não estou trabalhando, não tenho condições no momento de estar comprando, então, estou fazendo um apelo. Para aquele que puder estar ajudando, a gente agradece. Solange, a gente pode ver aqui que você mora em dois cômodos, né? Explica para mim como que você faz aqui com o pouco espaço, como que funciona aqui o seu dia a dia aqui na sua casa. Então, foi que nem eu disse, faz 30 dias que eu estou aqui, né? Minha sogra cedeu para mim esse cômodo para estar morando, porque eu não estou podendo pagar aluguel, que nem estou em tratamento, e esse tratamento meu é prolongado, é para o resto da vida. E essas coisas que tem aqui é emprestada, porque praticamente eu cheguei aqui com as crianças e com as roupas, né? Então, minha sogra e minha cunhada é o que estão, né, dando assistência, e é aqui que a gente vive. A moradora deixa o seu apelo e pede ajuda aos rolandenses que puderem ajudá-la. Então, eu moro aqui na Avenida Brasil, né, 655, e é aquilo que eu acabei de dizer, né? Precisa de leite, alimento, agasalho de frio para as crianças, calçado, porque um estudo é de manhã cedo, e de manhã cedo às vezes faz muito frio, né? E a roda da cadeirinha, a bateria, e se alguém puder estar ajudando a guardar roupa, que a gente está precisando mesmo, eu creio que é isso, que Deus vai te tocar no coração de alguém, que possa estar me ajudando. Deus deve enviar um anjo para ajudar. Aos interessados em ajudar, a família reside na Avenida Brasil, 655, na região do Jardim Itália. O telefone para contato é o 9640-0939. SIL.